Aqui, né, depois da etapa de corte, cortei aqui duas massas, são as duas marcas diferentes, a Peve Clay e a Super Sculpe, que aí você já vai ter uma noção aí de como que é trabalhar com cada uma dessas massas. Bom, o que é importante agora? A gente vai condicionar, e eu vou te falar por que é importante condicionar. A primeira coisa é porque você precisa transformar isso aqui num material maleável pra você modelar. Então, como que você começa a fazer isso? Eu uso uma técnica que me ajuda bastante, principalmente se eu preciso fazer grandes quantidades, às vezes eu tenho um projeto grande, então eu já preciso começar antecipadamente, eu já corto um monte, deixo lá cortado e vou, aos poucos, condicionando esse material. Não condiciono tudo de uma vez, porque depois eu tenho que recondicionar, porque ela vai, se eu não utilizo ela naquele momento, ela vai perdendo a maleabilidade, né, vai endurecendo de novo, e sempre tem que estar recondicionando. Isso é uma coisa que você tem que se acostumar, você está sempre recondicionando a sua massa. Antes de usar, você deixa ela, movimenta ela um pouquinho, acorda aí as partículas de polímero dentro da oleosidade da massa, pra liberar essa oleosidade, né, e pra você poder utilizar da melhor forma. Então, o que eu faço? Aqui ela está toda cortadinha. Por onde eu começo? Eu sempre começo com um punhadinho de massa, pequeno, pequenininho. Uma dificuldade das pessoas é querer fazer tudo de uma vez, né, não dá muito certo querer amassar tudo de uma vez, então eu começo aos pouquinhos. Pego um pedacinho, de preferência esses menorzinhos aqui, e condiciono esse pedacinho aqui nos meus dedos, apertando. Se você tem dificuldade pra apertar, você pode usar o rolo. Eu vou mostrar como uso o rolo daqui a pouquinho. Tem muita gente que tem tendinite e tal, Quando eu aperto, eu dou uma deslizada assim, tá vendo? Na mão. E um pequeno pedacinho de massa. Eu vou utilizar esse pedacinho de massa, né, não precisa ser também tão pequenininho, pode ser maior. Eu vou utilizar esse pedacinho de massa pra me ajudar no restante. Então, eu pego ele aqui e junto mais um pouquinho de massa cortada e vou apertando. Essa forma aqui é pra que se você estiver um pouquinho tranquilo. Às vezes eu deixo alguma coisa no computador, vou estudando ao mesmo tempo. E então eu deixo essa parte assim, mais tranquila, enquanto eu tô focando, talvez, a minha mente em outra coisa. Quando você estiver com um pedaço maior, aí o processo, ele é mais... Mais fácil. Então eu venho aqui, junto mais massa. E aí sim eu uso o rolo. Aí eu vou aqui nesse pedaço até eu ver que ele tá todo condicionado. Não pode ter nenhum pedacinho aqui durinho, aqui no meio. Aí você pode me perguntar, por que eu já não passo o rolo direto aqui? Funciona? Até funciona. Mas, ó como ele fica todo... Não tem nenhuma liga aqui nesse material. Então, tipo, até você tirar a oleosidade dessa condição aqui da massa, vai demandar muito tempo. Você vai levar mais tempo ainda você querendo fazer tudo de uma vez só. Então, uma dica que eu dou é você condicionar um pouquinho, porque essa oleosidade que você conseguiu aqui, essa liga que você conseguiu nesse pedacinho, vai ajudar a emergir os outros pedaços que você vai aglomerando na sua massa. Outra coisa também. Quando você faz de pouquinho em pouquinho, você tem certeza que todos os pedacinhos estão sovados. Se você sova tudo junto e, por algum motivo, lá no meio da sua massa condicionada tem um pedaço duro que não foi condicionado lá no meio, e você não percebe porque você já tá fazendo com muita massa, então lá no meio pode ter algum pedacinho que não foi condicionado. Por isso que o rolo é importante pra eliminar essa possibilidade. Aí, se isso acontece, se lá no meio da sua massa tem pedacinhos de massa não condicionada, na hora que você for modelar, vai estragar, você vai ter problema com esse pedaço, aí vai ter que refazer aquela partezinha. Então, pra evitar isso, a melhor forma de condicionar mesmo é essa que eu tô falando. Ih, agora bagunçou tudo aqui. É de pouquinho em pouquinho, você ir passando rolo, ter certeza que todos os pedacinhos estão sendo condicionados aqui. pra sua massa ficar uniforme, com uma liga bem bacana, uniforme e igual, pra você não ter problema na hora de modelar. Uma dica que depois eu vou reforçar num outro vídeo, mas eu já quero falar pra você agora, nesse processo, você consegue ter maleabilidade em um pedaço pequeno, né? Mas à medida que ele vai aumentando, a massa vai ficando mais dura e mais difícil de trabalhar. O que você pode fazer? Se você tá vendo que ela tá muito dura, você pode colocar um ou dois pinguinhos de óleo. pra que ajude na maleabilidade da massa, deixar ela mais macia. Só não pode colocar muito óleo, porque aí você passa o ponto da massa. Isso eu vou falar em uma aula especial sobre o ponto da massa, né? Qual que é o ponto certo pra você ter o melhor resultado. Então, é assim que você condiciona. Aí você vai escalando essa quantidade. Começa pequenininho, vai aumentando. Eu não aconselho você, se você for fazer um projeto grande, que você vai precisar de uma quantidade de massa maior, faz aos poucos. Por exemplo, condiciona um pedacinho, usa aquela massa, e à medida que você for precisando, você vai condicionando. Não condiciona tudo de uma vez, porque depois você vai ter que recondicionar, e aí vai te dar trabalho em dobro. E não é isso que a gente quer. A gente quer otimizar os processos aqui.